Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Márcia Guidini, especialista em comportamento e pós-graduada em neurociências e o tema do vídeo de hoje é Aprenda a fazer falta no relacionamento, aprenda a fazer falta no casamento e aprenda a fazer falta na vida de alguém. E para que você aprenda a fazer falta na vida de alguém, eu vou te ensinar 7 super estratégias da psicologia e das neurociências para você fazer alguém sentir a sua falta. Preste bastante atenção nessas dicas, você vai aprender o que está acontecendo no seu cérebro quando você sente saudade de alguém e o que você pode fazer para estimular, para despertar no cérebro do seu marido, do seu namorado, da pessoa que você está conhecendo a vontade de te ver, como fazer a pessoa sentir sua falta, fazer alguém sentir saudade de você. Se você deseja aprender sobre autoconhecimento e relacionamentos amorosos com base na ciência da psicologia e nas neurociências, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho na opção Todas para ser notificado quando eu lançar um novo vídeo. Então vamos lá! Quando nós amamos ou quando nós estamos apaixonados, várias áreas do nosso cérebro podem ser ativadas ou inibidas através da ação de substâncias químicas como neuromoduladores, neurotransmissores e hormônios. O amor e a paixão decorrem dessas alterações no funcionamento do seu cérebro. Lembrando que do ponto de vista do nosso cérebro, primeiro ocorre a paixão, que é temporária, de curta duração, pode durar mais ou menos uns 24 meses e depois essa paixão pode ou não se transformar em amor. Tudo vai depender das experiências vividas pelo casal. Para que a pessoa que você gosta desenvolva amor profundo e duradouro por você e que sinta a sua falta, quando você não estiver por perto, são necessários vários comportamentos do casal, toda uma construção dessa relação e vários estímulos no cérebro dessa pessoa. Agora eu vou te passar as dicas de como você pode despertar, estimular o cérebro do outro fazendo a outra pessoa sentir sua falta. Primeira dica, seja uma pessoa marcante, libere muitos neurotransmissores e hormônios positivos no cérebro e no corpo do outro quando você estiver com ele ou com ela. Nós temos um circuito de recompensa em nosso cérebro que libera um neurotransmissor chamado dopamina, que nos faz sentir muito prazer e querer cada vez mais e mais algo ou alguém que nos proporciona essa sensação maravilhosa de prazer e motivação. Se você deseja que a outra pessoa sinta essa sensação maravilhosa de prazer por estar com você, essa enxurrada de dopamina sendo liberada no cérebro do outro, você precisa ser uma pessoa que proporciona esse prazer. Nosso cérebro ama, ama ficar perto de gente interessante. Uma pessoa interessante é uma pessoa leve, divertida, tem amor pela própria vida, é educada, carinhosa, é a pessoa que tem conteúdo interessante pra compartilhar, uma pessoa que tem projetos e direção na vida. Nós, seres humanos, buscamos duas coisas na vida. Buscamos prazer e buscamos fugir da dor. Tudo que é doloroso, a gente vai de tudo pra escapar. Então, não seja uma pessoa que causa dor e desprazer. Esse circuito de dopamina é ativado diante de coisas e pessoas que nos proporcionam prazer. E quanto mais prazer o outro sentir com as experiências que vive quando está com você, mais vontade ele ou ela terá de repetir essa dose de prazer. Daqui a pouco, eu vou dar algumas dicas interessantíssimas de como você pode criar certas novidades e experiências que vão marcar literalmente o cérebro da outra pessoa, fazendo a pessoa sentir sua falta. Se você deseja aprender sobre autoconhecimento, como o seu cérebro e mente funcionam e como identificar e modificar centenas de padrões negativos, muitas vezes inconscientes, que prejudicam a sua vida amorosa e todas as áreas da sua vida, eu tenho um curso completo chamado A Mente da Pessoa Fascinante, com todas as técnicas científicas pra você identificar e modificar centenas de padrões negativos. e o link eu vou deixar na descrição abaixo pra você acessar. Segunda dica, se afaste e dê espaço para outra pessoa sentir a sua falta. Faça o cérebro da outra pessoa sentir dor literal com a sua falta. Manter certo espaço é difícil quando nós estamos apaixonados, porque quando nós estamos apaixonados, várias circuitarias do nosso cérebro ficam alteradas e sentimos estresse, compulsão e obsessão. Eu sei que você pode estar aí morrendo de vontade de que a pessoa te procure, ou insegura sem saber se a outra pessoa te deseja ou não, mas é fundamental que você se controle e dê esse espaço. Dar espaço é você não ficar mandando mensagem toda hora, nem ficar ligando, cobrando e mendigando atenção. E olha o que pode acontecer no cérebro da outra pessoa quando você der esse espaço. A pessoa pode sentir dor social, uma dor emocional. Nosso cérebro é programado para a conexão social. Quando a pessoa fica sozinha, sem afeto por um certo período, ou quando passa por uma separação ou rejeição, duas áreas do cérebro são ativadas e a pessoa sente essa dor social, essa saudade. As partes ativadas são o córtex cingulado anterior, é essa parte aqui. O giro cingulado anterior faz parte do sistema límbico e é ativado nas situações de dor física também. A dor da ausência é uma dor real no cérebro, assim como a dor de quem corta o dedo, por exemplo. E a outra área ativada no distanciamento ou separação é a ínsula anterior dorsal, essa parte que aparece aqui. Então, quando você dá espaço para alguém sentir sua falta, se essa pessoa também gosta de você, ela vai sentir essa dor e vai sentir sua falta. Tudo que é gostoso, o nosso cérebro quer repetir. Então, dê espaço para o seu namorado, namorada, para seu esposo, esposa sentir falta de você. Se você fica o tempo todo perto da pessoa, carente, pedindo atenção, estando o tempo todo disponível, não vai acontecer nada disso no cérebro dela. Agora, preste bastante atenção. Esse espaço também é muito importante para você saber se a outra pessoa gosta de você ou não. Se você der esse espaço e a outra pessoa não fizer nada, ou se sumir, desaparecer, isso significa que a pessoa não gosta de você e que você estava perdendo o seu tempo e energia de vida. Quem gosta de você vai te procurar. Terceira dica, gere novidades no relacionamento e antecipação no cérebro do outro. Se você percebe que a pessoa também gosta de você, te trata com carinho, com atenção, cuide dessa relação, gerando novidades e coisas interessantes que vão fazer a pessoa sentir sua falta. O amor, assim como tudo, é construído em nosso cérebro e no cérebro da outra pessoa. Você constrói dia após dia as conexões neuronais que fortalecem o amor no seu cérebro e no cérebro do seu namorado, marido ou esposa. Da mesma forma que o cérebro criou as conexões neuronais que gerou o amor de vocês, se essas conexões não forem alimentadas, elas serão enfraquecidas e a pessoa e o relacionamento vão perdendo a graça. O nosso cérebro ama novidades. Então, crie situações e experiências novas sempre para você e para o seu parceiro. Exemplos de algumas coisas que você pode fazer para gerar essas novidades e fazer a pessoa ficar pensando em você. Crie pequenas surpresas no dia a dia. Dê presentes. Fale que planejou algo, mas que só pode contar depois. Isso se chama antecipação. A pessoa fica ali imaginando e pensando sobre você, sobre o que vocês vão fazer. Surpreenda e faça coisas inesperadas, divertidas, excitantes e cheias de amor. Toda vez que o outro estiver distante, ele ou ela terá vontade de viver novamente essas sensações maravilhosas que vive quando está com você. Quarta dica. Use as redes sociais com sabedoria. Como alguém vai sentir a sua falta se ele ou ela sabe tudo o que você está fazendo em tempo real? Não fique postando tudo o que você está fazendo. Não fique curtindo e comentando todas as fotos dele ou dela. Não fique seguindo também esses truques de postar foto fingindo que está feliz, fingindo que recebeu flores, fingindo que está com alguém para fazer o outro sentir ciúme. Esses truques não funcionam, não fazem o relacionamento perdurar de forma profunda e duradoura. Não é isso que faz a pessoa se encantar por você e desejar ter você na vida dele ou dela. Só use esses truques de sedução de redes sociais quem não tem noção de como a mente e o cérebro humano funcionam. O que vai trazer amor, duradouro e felicidade na sua vida é você identificar e mudar o que está aqui na sua mente. E mudar o seu comportamento. Quinta dica. Tenha uma vida interessante e independente da outra pessoa. A pessoa que tem vida interessante e independente é uma pessoa muito charmosa. Tenha seus amigos, seus hobbies, uma paixão pela sua vida independentemente da outra pessoa. Todo mundo quer ficar perto de gente interessante, autoconfiante, com projetos e direção na vida. Sexta dica. Seja um pouquinho misterioso ou misteriosa. Se você está conhecendo alguém ou até mesmo o seu namorado, não fique horas divulgando e revelando tudo da sua vida. Dê chance da outra pessoa ficar curiosa e com vontade de saber mais sobre você. Sétima dica. Gere lembranças emocionais. Coisas que a pessoa vai ver e vai lembrar de você. Alguns exemplos. Quando você for dar um presente, prefira dar coisas úteis que o outro vai usar muito no dia a dia. A pessoa vai usar e vai lembrar de você. Outra coisa. Epreste alguma coisa bem legal sua para que a pessoa possa usar no dia a dia. Deixe também uma cartinha, um cartão escondido na casa ou no carro da outra pessoa. Deixe um presentinho, um chocolate surpresa. Faça esse tipo de coisa. Essas coisas vão fazer a pessoa lembrar de você e sentir sua falta. Siga essas dicas e aprenda a fazer falta na vida de alguém. Sendo uma pessoa marcante, especial e interessante primeiramente para você mesmo. Se conheça profundamente e se transforme continuamente para ser sempre a melhor versão de você mesmo. Para você aprender com base na ciência, da psicologia e das neurociências, como se autoconhecer e como mudar padrões psicológicos que afetam a sua vida amorosa, Aqui no meu canal tem muito conteúdo sobre isso e você pode clicar também aqui abaixo e conhecer o meu curso chamado A Mente da Pessoa Fascinante. Onde você aprenderá de forma bem mais aprofundada em 11 módulos como identificar e modificar centenas de padrões psicológicos que afetam todas as áreas da sua vida. Se você achou algum valor nesse vídeo, se inscreve no canal e clique na opção Todas para receber as notificações quando eu lançar um novo vídeo. A sua inscrição ajuda muito, muito esse canal a crescer. E me siga também nas redes sociais, lá eu posto todos os dias muitos assuntos que enriquecem e transformam a nossa vida. Até mais e um grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho